E aí galera, eu tô com fome, estamos aqui em mais um vídeo do Vitor Gamesa, na verdade eu vou falar pra vocês por que é tão difícil trazer vídeo, vocês veem o material completo, vocês assistem o vídeo editado, vocês não estão na comodidade de sua casa, só aguardando né, quinta-feira chegar pra ver o meu vídeo, mas vocês não pensam que caiu ali, tá, é que é muito mais difícil do que vocês pensam trazer um vídeo, vocês não acreditam? Não, 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 pera aí, pera aí, chama o VT aí por favor, chama o VT aí Os motivos mais idiotas para não se gravar o seu vídeo Eu gravo porque eu tô com fome Olha eu lavando louça Olha eu comer sucril Olha eu tirando a meia Olha eu secando a louça Eu botando a meia Eu saio com amigos Abre a geladeira Fechei a geladeira Olha eu escovando dente Comendo marmita Lúcia Falo com minha mãe Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Pera aí que o vídeo não acabou ainda Antes de vocês irem embora dando like aí e se inscrevendo no canal né, que eu sei que vocês vão fazer isso Gente, confere aqui ó, ó, nessa região aqui ó, os vídeos dessa semana Que estão muito legais, ok? Tem o vídeo do Mike, que vocês vão adorar E ó, tá ó, o beijo na boca E também tem o vídeo aqui que nós fizemos aqui, o de baixo aqui ó Que é o vídeo que saiu terça-feira E é o vídeo chamado Be Word, né? Vamos ser estranhos, eu assino com isso Gente, tá muito legal esse vídeo Se vocês assistiram o Be Happy e gostaram Vocês vão gostar muito mais do Be Word Então, é isso aí, muito obrigado Se inscrevam no canal e tchau! Tchau!